o pessoal vamos falar aqui do alfa sat tx plus é fiz aqui a transformação dele em tx pro eles fizeram a modificação nesse adaptador wi-fi aqui que vocês estão vendo e também trocaram o drive da rede traz vizinho que fica aqui porque ele sabia que já que tá tendo essa onda de transformação eles fizeram essa mod né galera sabia que a gente ia mostrar aqui para vocês transformado ia mostrar aqui que é a mesma placa né coisa desse gênero mas a gente sabe galera que quando é o mesmo processador né a mesma nomenclatura o aparelho estarta e tá aí o aparelho estartado tá na transformação do pro que é a mesma interface do rio né tá aqui só que ele botaram um bloqueio aqui para que você não tivesse acesso como vocês estão vendo aí então você não tem acesso à rede é via cabo a não ser que você faça por conexão 3g beleza que é aqui essa parte wi-fi você bota conecta a rede 3g você tem aquele modelzinho bota um chip e faz as configurações aqui do apn né que aqui nessa parte você vai colocar o modo apn operadora e tal e por aí vai como já ensinei aqui em alguns vídeos para vocês mas o processador é o mesmo como vocês estão vendo aqui mesmo a nomenclatura não é mesmo sistema ele botar um bloqueio para você não entrar porque tem que validar o sistema né tem que validar o sistema deles mas tá aqui mostrando que ele vai para o pro sem nenhum problema galera isso aqui é a mesma interface do rio que eu cheguei a transformar o aparelho ou para o aparelho ou para vocês agora as marcas elas sempre faz o seguinte galera vou dar uma dica para vocês aqui é tanto do satia tomes como qualquer outra ela faz o seguinte queridos ela ela enquanto ninguém tá transformando elas elas relaxam nos bloqueios sabe aí quando a gente começa a mostrar transformação ela começa a bloquear de novo entendeu aí sempre modifica um códigozinho aqui outro ali tem como fazer esse software rodar esse aparelho tem entendeu galera mas só que tem que medir tem que mexer em muitas config aqui e não compensa às vezes se é o mesmo servidor se é o mesmo aparelho entendeu só mudou o adaptador wi-fi que botou para 5g entendeu não é o 2.4 então drive wi-fi tem que ser colocado entendeu a parte da rede ali também entendeu galera então tem como tirar a proteção do dispositivo inválido como já mostrei para vocês então galera é o aparelho como já expliquei para vocês no vídeo é anterior o tx plus é o pro só que com claro uma uma peça modificada que é só um adaptador wi-fi entendeu e eles bloquearam o cabo de rede entendeu possa ser que o cabo de rede não tenha nem sido é trocado drive dele tá drive lan mas simplesmente devido ao reconhecimento que ele faz na placa e ver que não tem o adaptador wi-fi nem tem os componentes aqui é como é que diz o mac não bate né o mac não tá na lista aí o código tp do processador não tá na na lista ele simplesmente invalida o funcionamento do aparelho mas só comprar confirmar para vocês que a mesma placa os mesmos componentes ressalvando que foi mudado só o adaptador wi-fi para 5g entendeu vocês podem ver que o controle remoto funciona normalmente a comporta o comportamento é tudo certinho no mesmo controle tudo a mesma coisa porém aqui meu filhinho aqui tá brincando galera então vocês podem ver galera aqui aqui tudo se move com controle tudo certinho tá aí ó o aparelho obedecendo porém eles colocaram um bloqueio nessa atualização porque a gente já tinha mostrado aqui para vocês há uns dias atrás o se eu não me engano foi o tx foi outro aparelho aqui transformando né então com o tempo eles eles relaxam eles deixam uma brecha ea gente vai transforma aí depois ele vai lançar o bloqueio de novo então as marcas sempre fica lançando esses bloqueio entendeu para tentar inibir a transformação para que vocês depois não vá para uma futura atualização caso por exemplo esse aparelho aqui tx pro seja abandonado e o ou ainda tá o tx pro tá funcionando melhor entendeu então eles claro que eles colocam esse tipo de bloqueio para que vocês não utiliza o aparelho né então mas mostrando para vocês que vocês vão comprar as mesmas componentes ressalvando o adaptador wi-fi só vai mudar isso praticamente aí no funcionamento mas para quem também quer conhecer a placa do tx plus é essa plaquinha aqui como vocês estão vendo tá não mudou praticamente nada nem modulador a mesma coisa se vocês quiserem abrir depois o tx pro de vocês vocês vão ver que só vai mudar aqui o componente às vezes muda de lugar entendeu porque ele é um 5g pode ter duas antenas coisa desse gênero galera mas como vocês estão vendo aí está estou é a mesma placa beleza então é isso galera lembrando que eles só trabalham com avl 6331 a se não me engano cadê é o 6221 a isso mesmo aqui ó te dá um zoom aqui aqui ó garotinho aí ó avl 6221 a esse é o demodulador que recebe o sinal do 63 e do 70 tá ele é que é responsável por fazer esse trabalho e o 63 ns quem que nem funciona mais mas tá aí mostrando para vocês que ele vai para rio lembrando que eles colocaram bloqueio na atualização beleza então é isso galera lembrando que essa placa é a mesmíssima até o display não ficou fora beleza forte abraço até o próximo vídeo aí galera opinião de vocês deixando os comentários valeu